A gestação da Mona Lisa foi normal, mas receber o diagnóstico de que o bebê tinha uma doença rara não foi nada fácil. E desde então, a mamãe enfrentou muitas dificuldades. A gente percebeu que os engasgos que a gente achou que ele tinha, era na verdade convulsão, foi que ele internou e a gente descobriu que existia epilepsia. Só que quando ele fez os exames estava tudo normal. E quando ele foi encaminhado pela primeira vez para o neurologista, que refez esses exames com 3 meses de vida, que a gente percebeu que ele tem a síndrome de West, que é um tipo raro de epilepsia, de difícil controle. Ele convulsionava em torno de 60 a 100 convulsões por dia. A gente já tentou fazer outros tratamentos, a gente fez um tratamento com corticóide, que também a gente importou que foi um ACTH, que foi indicação médica também. Só que a quantidade de convulsões que não eram controladas atrapalhava muito qualquer tipo de coisa que eu fazia. Por mais que eu fazia, a quantidade de convulsões atrapalhava muito. Durante um ano, por conta própria, a Monalisa estudou os efeitos do canabidiol, que em 2014 não era liberado no Brasil. Ela inseriu os estudos na tese do curso de Direito e teve muitos desafios até conseguir a receita médica em 2017, quando o filho já tinha 3 anos. O tratamento passava de 3 mil reais por mês, 20 mil por semestre. E até vaquinha ela fez. Foi muito difícil eu conseguir com que a União arcasse com as custas do medicamento. Desde quando eu busquei, procurei, para que a Anvisa autorizasse, mesmo naquela época que era muito mais difícil, na mesma época eu pedi para que arcasse com as custas do medicamento, porque eu já sabia que era um medicamento alto, de um valor alto. A União só começou a pagar não tem nem um ano, foi no final do ano passado. Então, até chegar lá, eu consegui utilizar esse medicamento através de uma ONG chamada Abrace, que era um valor bem mais em conta do que o que a União, do que a Anvisa cobrava. Uma criança que dava 60 a 100 convulsões por dia, tem mês que ele não dá. Então, às vezes ele demora uma semana para dar uma convulsão. Se ele está um pouco mais doentinho, que naquela época ele dava mais convulsões, que, digamos, 100 convulsões, hoje ele dá duas. Faz dois anos que ele não interna. A principal indicação do canabidiol é para tratamento de espasmos musculares, mas também já revela a ação nas consequências do AVC, diabetes, câncer e distúrbios do sono, por exemplo. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou uma categoria de medicamentos derivados da maconha, que já podem ser fabricados e comercializados. Desde dezembro de 2019, quando a Anvisa liberou com restrições a venda de medicamentos à base de canabidiol, 15.862 pessoas já solicitaram o uso até dezembro de 2020. Os remédios à base da substância que é extraída da maconha são utilizados quando outras formas de tratamento não surtem o efeito esperado. Eles atuam no sistema nervoso central para tratamento de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. Embora ele seja originário de uma planta, nós não tratamos ele como um fitoterápico, nós tratamos ele como um remédio. E um remédio poderoso no controle de muitas condições relacionadas à dor. Mas não é só isso. Nós temos pesquisado o canabidiol na atuação dele em relação a doenças neurológicas e um efeito muito importante foi mostrado já. E talvez isso tenha sido a primeira real doença onde o canabidiol se mostrou eficaz, que são em alguns tipos de epilepsias ou convulsões na infância. Qualquer médico que disponha de receituários controlados, de conhecimento do uso da substância, de entendimento de como a posologia é e os efeitos colaterais, poderia, em teoria, prescrever o remédio no Brasil. Existe um projeto na Câmara de Uberlândia para facilitar o acesso a produtos e medicamentos à base de canabidiol e tetra-hidrocanabidiol para uso em tratamentos nas unidades de saúde pública da cidade. A proposta deve ser encaminhada para as respectivas comissões permanentes analisarem e debaterem no plenário. Assim como a Monalisa, vários uberlandenses enfrentam a dificuldade de conseguir a liberação. Uma alternativa é cultivar em casa, mas esbarra-se na questão criminal. Dada a resposta negativa do próprio estado do município frente à utilização da canabidiol, O que a família costuma fazer? Ela inicia o plantio da canabidiol em casa para fazer a extração do óleo, que é um pouco mais simples e sai até muito mais barato para a família. Plantar isso em casa, para a justiça e até para a própria polícia, normalmente é tido como tráfico de drogas. Como se trata de um crime, você então inicia um processo judicial para que a justiça reconheça a sua necessidade naquele motivo e que aquilo não seja tratado como um crime, por exemplo, de tráfico de drogas.